Morre uma das vítimas baleada no Morro do Chaves, em Barros Filhos. Esteve da Silva Prata, de 18 anos, foi uma das cinco pessoas baleadas durante uma guerra entre traficantes de facções rivais. Você vai ter a reportagem completa e como foi isso com Jackson Silva. Rodulho. As paredes, os muros e em outros pontos da comunidade, as perfurações dos tiros de fuzil. Em meio ao cenário de guerra, estavam inocentes. Cinco moradores foram baleados, entre eles uma criança de sete anos e uma adolescente. As vítimas foram socorridas em hospitais da cidade. A disputa pelo território aconteceu na noite desta quarta-feira, na comunidade do Chaves, em Barros Filhos, em Costa Barros, na zona norte do Rio. A comunidade é controlada pela facção criminosa Terceiro Comando Puro. Foi mais uma ação planejada por traficantes do Comando Vermelho. Segundo testemunhas, os bandidos usaram um caminhão e seguiram por essa entrada no Morro dos Chaves. Perto daqui, eles atiraram contra o grupo rival. Adultos e crianças ficaram em meio ao fogo cruzado e não conseguiram buscar abrigo. Moradores fizeram um protesto. As ruas ficaram fechadas. Uma pista da Avenida Brasil também ficou interditada. Policiais militares foram acionados. Houve perícia no local. Na manhã desta quinta-feira, o patrulhamento estava reforçado na Avenida Brasil e nos acessos ao Morro dos Chaves. Mas, apesar da presença da polícia, o medo ainda continua. E é claro que ele estaria onde? Vamos com o Jackson Silva ao vivo, trazendo as informações. Lembrando que é sempre importante a gente falar, hoje o comércio está aberto, ninguém está acontecendo nada. E o tanto que o morador sofre, porque são vítimas, entre elas uma criança, uma guerra de facção, uma criança com a imagem muito forte, baleada de sete anos, e não é culpa do morador. Mas você não vê protesto, porque contra a violência de vagabundo, o morador ainda tem que ficar empalado. Boa tarde, Jackson Silva! Olá, Isabela Benito. Boa tarde mais uma vez. Isabela, infelizmente, é sempre um morador que fica em meio ao tiroteio. E, lamentavelmente, um morador foi vítima dessa violência, essa guerra entre traficantes. O nome dele é Steve da Silva Prata, de 18 anos. Ele foi baleado no peito e levado para o hospital de Getílio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Agora, parentes e amigos estão aqui, na entrada da comunidade, fazendo um protesto, né? Pedindo paz para essa comunidade, porque, infelizmente, não é a primeira vez que traficantes rivais tentam invadir essa comunidade. Vamos tentar falar, então, com um dos parentes. Com licença, boa tarde para a senhora. Meus sentimentos, infelizmente, mais uma guerra, né, de traficantes rivais. A senhora é parente de quem? Parente do Samuel. Como é que foi essa guerra ontem? Então, ele estava trabalhando e acabou sendo baleado, entendeu? Estava bebendo Coca-Cola, os caras já entrou saindo dando tiro. Ele foi baleado aonde? Um tiro de raspão nas costas de fuzil, outro na perna, que a bala está alojada, e mais dois embaixo. Ele foi levado para onde, senhora? Para o UPA e depois para o Lourenço Jorge. Isabela, olha só. Dá aqui, por gentileza, amigo. Isso aqui, ó, é de uma das vítimas. Esse rapaz aqui, que é menor de idade, vou falar com você também, ele socorreu o irmão, que foi baleado. Isso aqui é o short que ele estava no momento em que socorreu o irmão. Ou seja, o menino de 15 anos socorreu, na hora, a vítima que foi baleada desse tiroteio. Como é que foi? A gente estava lá no depósito, que é onde eu e meu irmão trabalham, a gente trabalha lá também. Aí eu fui lá e falei, pô, vou levar a moto para consertar. Aí eu fui levar a moto para consertar e ele continuou lá, com o pessoal que trabalha lá também. Aí quando eu voltei, eu estava entrando aqui na capineira, nessa rua grande que a gente mora, praticamente. Aí meu irmão já estava vindo atrás do carro baleado. Do carro não, da... Tipo uma caminhonete, caçamba atrás. Já estava vindo baleado. Ao tirar a barricada, entrei dentro da caminhonete e fui para o UPA também. Olha como é que foi a história, Isabela. Três horas da tarde, traficantes do Proença Rosa... Cuidado com o rosto das pessoas. Um caminhão e entraram tranquilamente. Foram direto lá dentro, passearam tranquilamente, como se fossem moradores. Isabelle, depois que passaram por uma boca de fumo, aí sim eles saíram desse caminhão e atiraram contra traficantes que dominam essa região do Morro dos Chaves. Ou seja, uma facção criminosa, rival, invadiu esta comunidade e atirou contra os traficantes. Mas quem foi baleado? O morador, infelizmente. Cuidado, antes de mais nada, com o rosto de morador. Cartolina na cara. Menor cuidado com as informações. Pelo amor de Deus, antes de jornada exclusivo. Jackson, deve ser o Pedro Mota. Sempre estão com exclusividade em locais, mostrando o que ninguém mostra. E muito cuidado, gente, porque a gente, Jackson e Pedro, sabem do que é para o morador. Ainda estão tendo muita coragem, o desespero. E cuidado, porque às vezes a inocência do menor falar sobre informações, importante o relato dele, de socorrer, mas cuidado com o que fala. Prioridade da vida deles. O chamado cavalo de Troia. Entrou de caminhão de cavalão de Troia. Explica para o povo o que é. Exatamente, o conceito de Troia, né? Você passa com alguma coisa que passa desapercebida, depois você dá... Entrou como se fosse uma distribuição de bebida. Aí você vê a logística do criminoso para dar essa situação. É isso que eu queria que você explicasse. Para fazer isso. E abrir fogo, a torta é direito. A gente tem que entender o seguinte, quando o Jackson está filmando aí, está numa aparência de paz. E aí a gente tem que entender que isso que a população, principalmente que mora em comunidade do Rio de Janeiro, vive, não é paz. Não é isso. Porque mais adiante vai ter, independente da situação, vai ter criminosos com arma circulando ali. O que já gera uma ansiedade, independentemente, não dá para acostumar. Não ter confronto, mas tendo a presença desses grupos organizados, criminosos, de forma ostensiva armada, não é paz. A gente não pode entender isso como sendo paz. Tanto é que num dia comum de uma semana qualquer, entra um caminhão de bebida, assalta um bando de vagabundo rival, passa por eles e começa a abrir fogo e o tiroteio. Exatamente. E morre o inocente. E por que isso não é paz? Porque se isso acontece de qualquer local que não seja dominado pelo crime organizado, a gente estaria tratando como terrorismo. Terrorismo. Isso é terrorismo. Agora, na comunidade a gente não. É briga de facção. Briga de facção diminui a gravidade do que é isso que está acontecendo. É terrorista contra terrorista com gente inocente numa faixa mega sensível e do medo deles. Jackson está com exclusividade no local onde entrou esse caminhão cheio de bandidos. Agora, eu gostaria que você explicasse, Jackson. A gente viu paredes escrito TCP. Seria o quê contra o quê? Você que sabe tudo desses Paranauê. Isabelle, essa comunidade, agora na imagem de Pedro Mota, é a comunidade dos Chaves, comandada pelo terceiro comando puro. Quem tentou invadir a comunidade? A comunidade Proença Rosa, que fica do outro lado da Avenida Brasil. Só que do outro lado também, Isabelle, vindo para cá, tem também a própria comunidade dos Chaves, que dá acesso à Avenida Brasil. Então, de um lado, o terceiro comando puro. Do outro, o comando vermelho. O que eles querem fazer? Querem unir. Eles querem criar, Isabelle, um complexo na região. Como sempre falei, igual lá no Morro dos Macacos também, em outras regiões. Querem criar esse complexo para facilitar a rota de fuga deles. Agora, você pode ver, Isabelle, que os policiais militares estão reforçando o patrulhamento. Isso por quê? Há informações de um protesto daqui a pouco, em função da morte desse morador na região. Isabelle. Vamos continuar com imagens ao vivo agora. Marcelo Carregosa, existe também essa visão. Adoro, porque o Jackson, quando eu brinco mesmo, a gente aqui analisa, mas o Jackson, ele é muito... Ele não só está nos locais com exclusividade, onde ninguém está, como ele entende mesmo dos Paranauê, quem é quem, onde está quem, quem é a comunidade qual, que isso a gente se perde muitas vezes nessa macro cobertura que a gente dá de dentro do estúdio fechado. Mas o que o Jackson traz, além desses detalhes que ele sabe muito bem, e que policiais que investigam também, né, Carregosa, a gente, vocês, delegados, às vezes, tem uma macro, mas inspetor que fica sempre ligado, sabe até nome, local, cara de vagabundo, né? Por isso, algumas vezes, você vê os caras fazendo a prisão, o cara, sei lá, o cara fala, vai, fulano, como se ele conhecesse a vida toda. O cara fica estudando a vida. Mas o que ele fala é uma coisa interessante aí. A gente não pode negligenciar, como já foi feito, a formação de um complexo de Israel da vida. Isso já aconteceu e era. Eu lembro de Cidade Alta, ser aqui, ali, aí tem uma grande apreensão, daí tem, de repente, vira aquilo tudo. É a expansão territorial. E aí, uma coisa que tem sempre que ser dita, a gente falava aqui do complexo de Israel como sendo um grande problema a médio e a longo prazo. A gente já falava antes. Todo mundo pensar nisso. Já falava assim, o complexo de Israel vai ser um problema por diversos motivos. Inclusive, a vinculação religiosa daqueles criminosos. A gente foi até julgado na internet quando falamos sobre isso e sobre o uso de religião. Tu lembra disso? Exatamente. Hoje em dia, pra você ter noção, até, por exemplo, o IESP, que é uma referência em estudos de ciência política, que é da UERJ, aqui, já tem um grupo de estudo pra estudar isso que tá acontecendo. Porque, realmente, já se tornou uma coisa que não pode se negligenciar do que ele é. Então, a gente tem que ver o seguinte, a dinâmica de um complexo de Israel, de misturar o crime com religião, abre as portas pra uma nova realidade que a gente também não sabe o que pode virar. A gente sabe que pode ser perigosíssimo. Eu sei que o povo fica muito bravo, mas é que você foca ali, você não tá vendo? Eu tô vendo a imagem aqui, tem uma senhora chorando com o bebê, tá travando o sinal. Vamos tentar aqui. Ela é... Eu sempre peço preocupação com o rosto, mas ela é a viúva, né, do Esteves, eu acho. Jackson, vamos tentar, porque tá agora meio que você se travando. Fala pra mim. É Steve, perdão. Isabela, essa é a Thaís. Essa é a Thaís, esposa do Steve. Ela subiu mais cedo, né, infelizmente, da morte do Steve. Ele deixa a Thaís e essa criança também. Ou seja, toda a comunidade está de luto. Infelizmente, meus sentimentos são vocês. Obrigada. Gente, eu tô... Tô devastada. Eu não tô conseguindo nem falar direito. Ele é um rapaz bom, com sonhos. Trabalhador. Sabe? Cheio de... De sonhos. Tinha anos pra fazer. A gente ia casar agora. Recentemente, a gente ia casar. E nada disso vai ser possível mais. Simplesmente foi uma corredia que fizeram com meu marido. Destruíram uma família. Uma família agora tá destruída. Por conta de uma guerra que não é nossa. É uma guerra que não é nossa. Nós somos morador de bem. As pessoas acham que porque é comunidade, todo mundo é bandido. Ninguém é. Tem a parte, tem. Mas a gente é morador. A gente não tem envolvimento com nada. Ele trabalhava. Ele fazia as correrias dele. Ele tava sem trabalhar de carteira assinada, mas ele procurava tá sempre fazendo uns bicos. Ele ia agora recentemente... Agora ele ia também pro quartel. Ele ia salistar. Ele tinha sonhos, planos com o filho dele. Com o meu outro filho, que ele também adotou como filho dele também. Três anos. Tô mentindo muito. Simplesmente entraram alvejando um monte de morador. Criança de sete anos, não tinha nada a ver. E agora tá aqui. A gente sem ele. A gente tá devastada. Gente, eu simplesmente não tô conseguindo entender o porquê que tiraram a vida do meu marido. Não tô entendendo. Nossa. Cheguei em casa, tava o material dele de pintura, porque ele trabalhava com... Eu relato, Isabela, de mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. E eu volto com você. É, eu sei, porque ela não consegue parar a carregosa. É a dor de quem fala uma frase que a gente não tem nem direito de falar. Essa guerra não é nossa. Essa guerra não é deles. E essa guerra é colocada na conta deles, principalmente. Exatamente. Na dor, na imagem dela. Você vê que ela diz uma coisa muito forte que bate em mim. Ele tinha tantos sonhos com o filho dele. Ele adotou meu filho. Ele não tinha carteira assinada. Olha que... Olha que meu coração chegar a partir. Ele não tinha carteira assinada. Mas ele fazia os corres, os bicos dele. Ele fazia os corres, os bicos dele. Ele não tinha carteira... Como se tivesse justificativa para o Steve. Sabe? Quando a pessoa fica tentando assim, gente, ele não merecia. Ele não merecia. Ela não merecia. Essa criança não merece. Ninguém merece. Sabe? Mas sabe o que ela fala? Eu não entendo por que fizeram isso. A resposta está aqui, na ponta da língua. Porque são vagabundos, covardes, nojentos, que não se importam com vida de morador. Não se importam com vida do corre de alguém. E só quem é morador sabe do que eu estou falando. Por isso, muito obrigada pela confiança de vocês. Porque eu sei a trava na garganta que tem de vocês. O medo de vocês. E eu sei, às vezes, o ódio que vocês têm de gente que nunca pisou no chão batido e querer falar por vocês e pra vocês. Porque vocês não importam. O que importa é que dói o sangue. E não importa de onde a bala vem. E o pior do que é isso. Ser entalado, sem poder pedir justiça. Ou depois que as câmeras se apagam, o medo de ter pedido no calor da emoção. Justiça. A gente sabe disso.